Esse desaparecimento é horrível porque a família, ela fica com tantas incertezas, tantas dúvidas que eu acho que ninguém consegue dormir à noite, né, Rivana? Ah, com certeza, Fred. As pessoas podem pensar que ela caiu em algum buraco, né? Está esse tempo todo, né, passando mal, enfim, né? Seria impossível também se ela realmente tivesse caído em um buraco, sobreviver tantos dias aí sem água, sem comida, né? Apesar de que os bombeiros já fizeram buscas, né? Usaram um helicóptero, usaram cães, fizeram várias vistorias ali de todas as formas e não encontraram nenhum vestígio dessa senhora, né? Que já tem tantos dias, né? A gente só relembrando a história, sabe que ela saiu para fazer uma trilha aí com a família, a família resolveu voltar e ela resolveu seguir com a cadelinha, né? A cadelinha retornou para a propriedade e ela então não foi mais vista. Foi a partir daí que começaram as buscas, né, que continuam até agora. A gente, inclusive, tem uma entrevista agora da Polícia Civil dando mais pistas, pedindo ajuda da população, né, mostrando aí uma nova possibilidade do que pode ter acontecido e possa ajudar na localização dela. Vamos assistir. Cadê a entrevista? Vem aqui com a gente, vem aqui com a gente. Cadê a entrevista? A entrevista que ela pediu. Ela pediu. Ela falou que ia rolar uma entrevista. Gente, cadê a entrevista? Ó, peraí, peraí. Quem que tá aí no... É o Dudu? Tá no corte, Dudu? Quem que tá aí? Quem que era pra ter colocado a entrevista? Pode colocar o BG do Cricri. Era o Tayroni, né? Então tá bom. Agora, pode chamar a Tayroni a entrevista agora? Pode. Revana, por favor, peça de novo a entrevista. Então, tem uma nova vertente, né, uma nova possibilidade pra esse sumiço, né? Nós temos uma entrevista com a Polícia Civil que explica aí essa nova possibilidade e serve de alerta também pra quem passou ali naquela região. Vamos assistir. Nós contamos com o apoio da população, especialmente nesse momento. Tente se recordar se você transitou pelas vias GO237, sentido Mucém, ou GO132, sentido Colinas do Sul, especialmente no domingo retrasado, dia 3, e tenha observado uma senhora nas características das imagens que estão sendo transmitidas e tente pensar, tente determinar aproximadamente o horário em que você viu e quais as circunstâncias em que foi vista. É uma possibilidade que a polícia não descarta de ela ter ingressado em algum veículo. Daí a importância de você nos transmitir essa informação a caso tenha passado e não sabia que por ali havia uma pessoa desaparecida, especialmente domingo, segunda e quarta-feira passada, a partir do dia 3. Pois é, Fred, tem essa possibilidade aí, né? A gente pode levantar uma infinidade de assuntos, né? A gente não tem informação se ela tinha algum problema de ter lapso de memória ou então talvez ela possa ter caído, se machucada, alguém encontrou, talvez ela não estava em condições de dizer alguns dados, né? Falar da família dela, local, passar telefone, essas coisas, esteja com alguém, né? Tomara que seja isso realmente que aconteceu, que ela esteja viva, esteja bem e que possa realmente ser encontrada pela família, que, né? Nesse tempo todo, com certeza, são dias de muita angústia, né? Dias aí de muito sofrimento e, com certeza, a partir de amanhã também, os bombeiros disseram que vão tentar fazer ali buscas agora usando bicicletas para ver se eles conseguem chegar em outros locais nessa trilha e aí, quem sabe, ter mais alguma pista.